Música Pesquisadores do campus de Palmeira das Missões iniciaram em 22 de abril os testes para o diagnóstico molecular da Covid-19. Hoje então nós recebemos a primeira amostra de um paciente que é suspeito de Covid aqui no município de programas missões e iniciamos os primeiros testes. A primeira fase consiste em uma extração de RNA, que é isolar o ácido nucleico do vírus, seguido por uma reação de RNA para o PCR para verificar a existência ou inexistência de material vial na amostra do paciente. A UFSM de Palmeira das Missões disponibilizou os laboratórios, o seu espaço físico, estrutura de equipamentos dos laboratórios e também a equipe técnico-científica. Os laboratórios que são o Laboratório de Microbiologia, CEMICRO, e o Laboratório de Genética Evolutiva, Genevo, foram reorganizados, readequados, para que pudessem atender ao fluxo dos testes. Além do fluxo dos testes, uma preocupação bastante grande foi em relação à biossegurança. Então todos os procedimentos de biossegurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde estão sendo seguidos. O trabalho é realizado voluntariamente por estudantes de graduação e pós-graduação, egressos e servidores da instituição. E tem sido uma experiência única para mim poder estar retribuindo um pouco do conhecimento que eu obtive até hoje dentro da universidade, poder estar retribuindo hoje para a sociedade de alguma maneira. E toda a estrutura dos laboratórios aqui da universidade tem possibilitado hoje os testes estarem sendo feitos. E além do conhecimento profissional, o conhecimento pessoal também tem sido muito importante para mim, tem sido gratificante hoje estar tendo reconhecimento da sociedade, e estar participando desse momento tão importante, dessa pandemia do coronavírus. E demonstrar que a ciência é a chave para tudo isso, é a ciência, é a pesquisa, é dentro dessas áreas que são desenvolvidos os medicamentos, as vacinas e os testes que são tão importantes, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. E estou muito feliz de estar fazendo parte desse momento, e de estabelecer ainda mais a confiança da sociedade na pesquisa de qualidade, que é feita muitas vezes dentro do seu município, na sua região, como é o caso. E agradeço muito a oportunidade e vamos sair dessa. Com esses equipamentos e também com essa equipe, nós temos a intenção de atender tanto ao município de Palmeiras das Missões, quanto aos municípios da região, com o quantitativo dia de 60 testes. Mas, caso haja necessidade, pode ser avaliada a possibilidade de aumentar o quantitativo de testes. A quantidade de testes compradas hoje, de insumos para os testes compradas até hoje, gira em torno de 2 mil testes. Então, é esse o quantitativo que a universidade está disponibilizando, juntamente com o município, com o SIM, para a comunidade. Para ampliar a realização dos testes, é necessária a compra de insumos, que custam cerca de R$ 100,00 cada um. Os interessados podem doar para o Banco do Brasil, agência 1484, dígito 2, conta corrente 43, 051, dígito X. No momento do depósito ou transferência, no campo Código Identificador, digitar o próprio CPF ou CNPJ. Para direcionar sua doação para a Palmeira das Missões, preencha o formulário, disponível em fatecsm.org.br. Outra opção é através da Vaquinha Online. Ajuda para a UFSM Palmeira das Missões comprar os kits para o teste. Mais informações pelo telefone 559-8403-8542 ou através do e-mail assessoriapm.ufsm.br.